Ae galera, eu to aqui Cosme Salles, é Toys, tamo junto é Toys. E ae Neymar? Ae Cosme Salles, tamo junto meu parceiro, é Toys. Ah Cosme Salles, tamo junto, to envolvidaço, junto no bonde dos moleque Toys. As naves já tão prontas, meu bonde tá partindo, reservado já o camarote, vestindo o São Paulo, nós estamos subindo. Os trajes que são roupa da moda, e os perfume é importado, tira uma foto pra postar, daqui uns aos relembrar. Convida os amigos, partiu pra a Capucô, tanta mulher bonita é hoje, que eu fico maluco. Todo mundo reunido, mudando, é só família. A fórmula da paz é ousadia e alegria, vou ligar a Pocahontas, pras chamas amiguinhas. Que a noite tem balada, madrugada é piquíni e piscina, hein? O DJ tá tocando, e a galera uma sovói. Vem fechar com Toys, no bonde dos bagabóis. As naves já tão prontas, meu bonde tá partindo, reservado já o camarote, vestindo o São Paulo, nós estamos subindo. Os trajes que são roupa da moda, e os perfume é importado, tira uma foto pra postar, daqui uns aos relembrar. Convida os amigos, partiu pra a Capucô, tanta mulher bonita é hoje, que eu fico maluco. Todo mundo reunido, mudando, é só família. A fórmula da paz é ousadia e alegria, vou ligar a Pocahontas, pras chamas amiguinhas. Que a noite tem balada, madrugada é piquíni e piscina, hein? O DJ tá tocando, e a galera uma sovói. Vem fechar com Toys, no bonde dos bagabóis. Tchau, 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 tchau. E aí 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 Obrigado.